Pessoal, bem-vindos ao canal Eu Zilei do Sítio Pessoal, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos preparar umas covas Porque nós estamos no inverno aí Pra no verão, na entrada do verão aí Próximos meses Eu quero plantar uns pés de uva Que é um clima bom pra uva E eu não tenho nada ainda E eu quero plantar daí Vou fazer as covas, mostrar como eu preparo O adubo certinho, beleza? Acompanha nós aí Se você não é inscrito no canal ainda aí Se inscreve Aciona o sininho lá pra quando tiver vídeo novo Você ser notificado, beleza? Curte, comenta Valeu, acompanha o nosso vídeo aí Então pessoal Estamos aqui pegando adubo de porco Colocando no saco Luan, tá me ajudando, né Luan? Aí vamos Colocar um pouco de adubo de porco E um pouco de adubo de carneiro Primeiro vamos pegar o adubo de porco aqui Vamos carregar E chegando lá eu mostro pra vocês Agora pessoal Vamos pegar um pouco aqui Estranho de carneiro Não tem muito Mas Já vai ajudar Né Luan? É Luan vai segurar aí, né? Vamos pegar o destranho de carneiro Então pessoal Funciona como? Vamos fazer um buraco Aqui tem três buracos Um aqui Outro aqui no meio Quem cavou foi o Lucas pra mim Um aqui no meio E outro Aqui no canto Vou plantar três pés de uva Um carreira Um Dois Três A medida dele é mais ou menos Sessenta por sessenta Pessoal Sessenta largura Sessenta comprimento E sessenta de profundidade Deixa a terra do ladinho E mistura os adubos Eu vou deixar o Lucas gravar aqui E vou ir misturando pra vocês Verem como que eu faço Pega aí Ó Vamos colocar primeiro Um pouco de adubo de ovelha Estérico de ovelha, né pessoal? Vou jogar um pouco em cada um Aqui mais um pouco E o resto aqui no final Aqui Agora Vou jogar Um pouco de cinza Cinza de fogão, pessoal Aí Cinza de fogão Aqui pode jogar bastante Já tem umas coisas que tem aqui dentro Se tiver prego Não tem problema Prego é bom Pranta gosta Vou jogar um pouco nessa E o resto Nessa aqui Aqui foi pouco Tá bom Agora vamos colocar Estorco de De porco De porco, pessoal Gente de porco Tento nessa Tento nessa Grava dali, Lucas Mostra ali Aqui é um monte de minhoca Um monte de minhoca, pessoal Um monte de minhoca Só ajuda Aí Vamos jogar no último Também um pouco de De perco Opa De porco Tá bom Agora Agora pessoal Vamos colocar um pouco De calcário Calcário é bom também Mais ou menos Um quilo Um quilo e pouco De calcário Joga um pouco dentro Um pouco na terra Um pouco na terra Um pouco na terra Mesmo jeito Um pouco dentro De calcário Um pouco na terra E um pouco na terra Um pouco na terra A última A última Beleza, pessoal Agora nós vamos misturar Essa terra Que tá aqui Separadinha, pessoal Não é só jogar pra dentro Dá uma misturada nela Vamos lá Chegar a inchada lá E vai misturando Como se mexesse Uma massa de concreto Pra fazer Concreto Tá misturando Assim, ó Bem misturadinha Uma terra bem boa Misturado A gente joga Pra dentro Do buraco Novamente, pessoal Enterramos o buraco Chama tudo pra dentro Uma terra bem boa A gente joga Um pouco na terra A gente joga Dei Para dentro Chama 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 Beleza, aí, bem no centro do buraco, só para marcar, coloca um pauzinho, não precisa socar tá pessoal, deixa um pauzinho para marcar, vamos lá para o outro Vamos, misturamos bem E jogamos para dentro Vamos lá 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 Beleza Vamos lá 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 Um abraço Vamos lá Vamos lá